Sandra, muito obrigado. Pessoal, eu sou Ricardo Gasparetti, sou responsável por vendas enterprise na Gênesis e queria agradecer a presença de todos. Estamos aqui também com a presença do Fábio Formento, que é o Head de Customer Success e Logísticas da Neon. E a gente vai ter um bate-papo aqui bastante interessante. Então, queria te dar as boas-vindas, agradecer a sua presença. Fábio, muito obrigado por ter estado participando aqui conosco. E queria que você contasse um pouco para a gente como é que está o crescimento da Neon, que a gente vem acompanhando muito, como a Neon está crescendo, e contar um pouquinho o momento que vocês estão atualmente. Cara, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. A Neon vem de um crescimento grande, bem sustentado, com mais de 13 milhões de clientes. E a gente trabalha muito com o digital, com o atendimento. É muito importante para a gente, Ricardo, como que o cliente nosso se sente com o atendimento. Não falando de um atendimento assim, mas toda vez que ele precisa da Neon, como que a gente faz essa interação com ele de uma maneira empática, humana, e principalmente como é que a gente resolve aquela dor que naquele momento ele está passando. Então, sim, a gente busca muito por isso. A gente não economizou em ferramentas. Implantamos agora, em junho, a Gênesis iCloud, com o chat indo muito bem. Estamos ainda com um pouco... Trabalhando pouco ainda o que a Gênesis pode explorar. Então, agora a gente vai criar duas squads. Então, tem uma squad de atendimento, uma squad de digitalização, para acelerar e implantar redes sociais também na Gênesis, para ter essa experiência que a gente está falando aqui bem fluída, cara. Muito legal. Legal a gente também acompanhar esse crescimento. E eu queria te fazer uma pergunta bem específica. A gente está vindo de uma outra conversa muito interessante, falando de employees. E quando a gente olha, às vezes, para o segmento financeiro, o segmento financeiro, muitas vezes a gente pensa em uma coisa mais engessada. Como que é para Neon, hoje, o funcionário? Como é que vocês olham para o funcionário dentro da Neon, dentro desse aspecto de atendimento? Como é que ele colabora para que você traga uma experiência melhor para o seu cliente, mais empatia para quem está lá na frente, ou lá do outro lado, na verdade? Cara, essa pergunta é interessante. Para Neon, o funcionário é o principal ativo que a gente tem. É a principal figura que a gente tem. Mas olha como na Neon é bacana, cara. O meu funcionário é meu cliente. Então, como que eu gero uma experiência para ele como funcionário? Que estávamos conversando há pouco, aqui, antes da gente. Como que a gente faz ele ter uma experiência boa? Mas ele também é meu cliente na hora que ele precisa de algo. Então, tornar ele com o senso de dono do funcionário, mas, puxa, eu preciso melhorar esse processo, eu preciso melhorar essa comunicação, como que eu falo melhor, como que o bot pode nos ajudar antes, porque eu sou o cliente que vou usar ali na ponta o meu cartão de crédito, o meu investimento, como é que eu vou usar o empréstimo, como é que eu vou fazer o parcelamento de fatura. Então, é muito legal isso, porque, principalmente, aonde eu trabalho, que é o Jack, que é o que fala com o cliente, na realidade, na Neon, quem fala, que está ali, frente a frente, atendendo, ele é o cara que usa a conta Neon, que usa o cartão de crédito Neon, que precisa do empréstimo, então, ele sabe as dores. Então, tendo isso, ele sendo bem tratado pela Neon, em todos os quesitos, nós estamos 100% home office, 100% home office. E, pasmem, tem muita gente que diz, mas home office é bom, não é bom? Cara, os números da Neon, de atendimento e de logística em home office é ladeira acima. Indicadores de cicética, é uma coisa muito importante. Dos indicadores de satisfação do nosso funcionário, que a gente mede todo mês, melhorando mês a mês. Logística entregando mais rápido. A gente atendendo o cliente mais rápido e mais resolutivo, com mais empatia. Então, a Neon preza pelo seu funcionário porque ele também é o nosso cliente. Então, essa mão de duas vias é muito interessante para a gente retroalimentar a Neon, retroalimentar os produtos, retroalimentar a empresa do que o nosso cliente está pedindo e está querendo na ponta. Nossa, perfeito. Acho que é o melhor feedback que vocês podem ter de quem está lá dentro. Porque, além de ele saber o que ele precisa, ele entende o que ele precisa como cliente. Isso é superinteressante e legal ver que isso está dentro da filosofia de vocês também, trazer isso para o cliente final, absorvendo, obviamente, o que você tem até do próprio funcionário. E aí, eu acho que isso traz muita proximidade. Quando a gente fala de um mundo onde a gente está caminhando cada vez mais para bots, mecanismos, onde você tem uma interação não tão humanizada, uma interação onde ela tem que trazer e prestar um serviço, que é superinteressante para que ela preste serviço, dê agilidade, ajude nos processos, inclusive de coleta de informações para as centrais, de atendimento, para vocês, a gente, por outro lado, perde um pouco da humanização quando a gente, num primeiro momento, olha para essas ferramentas. Como que é para vocês o investimento hoje, como vocês estão enxergando? Então, o crescimento da inteligência artificial, vocês têm uma velocidade de crescimento muito grande. E vocês têm, obviamente, que crescer, acredito que em todas as frentes, tanto em pessoas, como em tecnologia. Então, como que é para vocês, como é que tem apoiado a inteligência artificial, os bots, esses mecanismos técnicos, versus manter um atendimento onde você possa ser mais, como a gente diz, humanizado com o seu cliente? Ricardo, a gente é de uma época que os atendimentos eram todos por voz, lembra? Só a voz. E aí começa a falar de digitalização, começa a ter internet, e aí a gente coloca chat, mas ainda era um ser humano falando lá. E logo depois vem as inteligências artificiales e o mundo inteiro diz, puxa, o atendimento vai ser todo robotizado. Eu não acredito nisso, nunca acreditei, acho que isso não ia acontecer e não aconteceu. Mas a gente tem que voltar a um ponto, o que é uma humanização no atendimento? Humanização para o Fábio é uma coisa, para o Ricardo é outra. para o cliente é outra, para o meu pai é outra. O que eu estou querendo dizer com isso? Cara, a gente tem que entender via dados, com muita informação de dados, o que o cliente prefere. Se ele prefere o chat, se ele prefere um WhatsApp, se ele prefere um e-mail, se ele prefere uma voz. E aí colocando ele no centro como responsável, a gente fazer a humanização para ele, não para mim. para ele. E como é que a gente usa a humanização nisso? De forma empática, se ele quer um WhatsApp, ele vai ser recebido por WhatsApp. Se ele quer um SMS, vai ser SMS. E entendendo isso, trazendo a humanização. Como que um bot vai falar com ele? Nós estamos em um país continental. Do jeito que ele fala com um gaúcho, ele não pode falar com um cara aqui do Nordeste, porque são sotaques diferentes, jeitos diferentes, palavras diferentes. Então precisamos ter uma inteligência, uma curadoria, colocando muita informação para dentro. E aí a ferramenta que a gente tem com a Gênesis, que usa a Google, é para isso, para poder fazer essa separação regional que a gente tem aqui, entendendo as diferenças, com muita informação, e colocar o toque do humano, fazendo uma curadoria boa, um atendimento via chat melhor, um WhatsApp melhor, tendo e sentindo. O robô é muito legal, eu gosto muito de inteligência artificial, você que sabe, mas o robô ainda não tem aquele feeling do sentimento na hora. Ele vai captando dados e em um momento ele vai ter o sentimento. Mas como que eu sei que o Ricardo está me pedindo uma ajuda naquele momento que o pix dele precisa ser feito e ele está com problema na conta? Como que eu resolvo o problema dele? Então, essa empatia humana, eu tenho que fazer o atendimento humanizado em qualquer canal que ele estiver em um momento. Se a gente não fizer isso, a gente tende a perder cliente. Porque eu sou um cara que eu gosto de resolver as minhas coisas via WhatsApp. Hoje você presenciou, eu tendo que ligar para resolver um problema que ainda disse assim, pode me mandar WhatsApp. Não, não tenho WhatsApp. Cara, estamos vindo para cá, tenho reunião. Então, como que coloca tudo isso com o cliente no centro e humaniza todos os canais possíveis de atendimento? E aí, quando vem isso para dentro, como que se o cliente entrar em contato comigo, eu saber todas as interações que ele teve por qualquer canal? O verdadeiro omnichannel, não a multicanalidade. Como que a gente faz isso de uma forma? E é isso que a gente está acreditando, a Neon, junto com a Gênesis, de fazer para 2022 toda essa inteligência, toda essa humanização de canais, todo esse trabalho. E aí é muito legal, cara, porque, voltando no Employment Experience, o nosso geek, que a gente chama de geek, a pessoa que atende, o nosso analista de atendimento, ele participa da construção. Muito legal. Porque ele vai ter o senso de dono, ele escuta o cliente, ele é o cliente, como que a gente conecta tudo isso para fazer da Neon um atendimento extraordinário. Esse que é o caminho que a gente vai para 2022. eu acho também que é um caminho de todas as empresas. Então, um atendimento de excelência tem que ter humanização e essa humanização com inteligência, com dados, com curadoria, algo bem especial para o cliente poder se sentir importante e dizer, puxa, do outro lado tem pessoas que se importam comigo. Sim. E eu acho muito legal o que você colocou, porque é exatamente trabalhar dessa forma que vai levar você a gerar uma maior proximidade do seu cliente. Então, acho super interessante a forma como você colocou. E aí eu queria, você é um cara que tem uma experiência, a gente já se conhece há bastante tempo, tem uma experiência ali passada por outras empresas, grandes empresas também, sempre voltada desse mundo de atendimento. E eu lembro da nossa conversa, algo que você me falou que chamou muito a atenção, que é, talvez, transformar o atendimento num centro de receita, não numa despesa. Então, eu acho que tem duas coisas que são muito importantes. Como é que você cresce, e olhando para o crescimento da Neon, é um crescimento muito exponencial, como é que você cresce aportando com a tecnologia, como é que você está enxergando esse crescimento hoje para a tecnologia, e como é que isso está trazendo para vocês diferenciais para que você seja muito mais um centro de receitas do que um centro de custos para a empresa. Esse é o maior desafio que a gente tem. As empresas olhavam o atendimento como um custo apenas, e tudo que não dava certo colocava para fazer lá. Na Neon, não. Na Neon, primeiro, é a qualidade. Acho que a receita fundamental que o atendimento, o GEC e a logística podem trazer para a Neon é a qualidade. Qualidade na entrega do cartão, qualidade nas interações, e isso vai diminuir o churn. Não tem dúvida nisso. Comprovado. Isso diminui o churn. Como que eu, integrando todas as oportunidades de atendimento, eu consigo entender que na hora que você estiver falando comigo, eu tiver um cartão de crédito para te oferecer, eu posso te oferecer. dependendo da conversa que eu tenho, eu te ofereço um empréstimo. Não estou ali só para resolver o que você não está conseguindo entrar no app, não está conseguindo fazer uma transferência. Eu consigo, de uma forma humana, entender, e com muitas informações de dados e tecnologia, e aí que eu acho que a Gênesis vem para nos ajudar, eu já consigo, de uma forma receptiva, receptiva, o cliente está ligando para mim, e de uma forma receptiva eu virar uma receita vinculando o cliente. Mas a primeira vinculação, Ricardo, eu não tenho dúvida nenhuma que é a qualidade. Então, assim, vamos vender cartão de crédito. Não, o primeiro é a qualidade. O cartão de crédito, o empréstimo, vai ser na sequência. Reduzindo o churn, esses números que eu estou falando aqui, números globais, não são da Neon, que da Neon eu não tenho um número para falar. 1% de churn a menos no mercado financeiro é praticamente um milhão de reais de receita. Então, é um dinheiro que está passando pelo atendimento, passa pelo atendimento de todas as empresas, e a gente tem que entender que isso é necessário. Vincular o cliente, qualidade, e aí volta, humanização. Vincular o cliente, eu dar vários canais para ele ser atendido, por onde ele quiser, por onde ele quiser, e quando ele for atendido nesses canais, a gente resolver. Não dá para ficar aqui, vou transferir, é mais 48 horas, 72 horas, não. Entrou, resolveu, e aí você vai ter uma qualidade medida no C7 ou no NPS. O funcionário que está atendendo vai se sentir super importante, porque ele resolveu, e o maior desdores do atendimento é quando a gente não consegue resolver na hora, que parece que o funcionário fica ali por ter que transferir, não consigo ajudar o cliente nessa hora. Então, o funcionário também vai se sentir satisfeito no trabalho que está fazendo. Vai ter o C7, o NPS, bom, e aí a gente vai trazer um chani menor, daí a gente vai vincular um cartão de crédito, a gente vai vincular um empréstimo, a gente vai fazer um investimento no CDB, e aí a gente ajuda o cliente de todas as maneiras. Isso, isso dá resultado. Você não consegue transformar da noite para o dia, é cultural. Tem que fazer a empresa inteira entender que isso é importante, fazer com que o geek, que é o que está atendendo na ponta, tenha senso de dono, como é que ele tem senso de dono, e esse crescimento que a gente está tendo, como que eu cresço o atendimento, mas não no mesmo tamanho que eu estou crescendo a empresa. Porque daí não dá certo. Então, acho que a tecnologia vem muito para nos ajudar a crescer, ganhar qualidade, fazer negócio, mas também ser eficiente de não crescer, senão a gente contrata um batalhão e não vai dar certo. Eu acho legal porque isso também habilita você criar mais produtos, levar mais produtos para o seu consumidor final, na verdade, para o seu cliente, de uma forma de crescimento bem equilibrada e manter acompanhando como é que ele está sendo atendido, quais são as dores que ele vem passando cada vez que ele precisa interagir ou com o produto novo ou com o próprio crescimento da empresa. Acho que essas coisas têm que subir de forma muito equilibrada. Muito, muito. Você vai abrir espaço quando você começa a entregar qualidade, começa a vincular o teu cliente. No caso de bancos digitais, os clientes têm vários bancos. Eles vão testando, que nem nós. Comprei um carro, não gostei, comi tal negócio, não gostei, vão testando. Como é que a gente vai pegar o cliente? E dizer assim, cara, vou pegar ele quando eu vincular. Quando ele precisar de mim, porque tem uma historinha que eu conto, tem um hotel que tinham dez andares. Então, do primeiro ao quinto, hotel cinco estrelas, do primeiro ao quinto não faltava nada impecável. Do sexto ao décimo faltava um item de suma importância, papel higiênico, uma toalha de banho. E o hotel sabia o que estava faltando. Então, o cliente ligava, o hotel disse, estou no quarto 601, e um minuto depois estava entregue. Moral da história, o NPS do sexto ao décimo andar era maior do que do primeiro ao quinto. Fábio, que loucura é essa? Não. Todos nós sabemos que problemas existem e vão existir. E vão existir. A diferença está como que eu resolvo. Qual é a rapidez, qual é a agilidade que eu dou o retorno para o cliente. Então, todos nós sabemos que vai ter e como é que eu dou o retorno, como é que eu trato esse cliente, como que eu sou humano com ele, entender, porque vai ter pessoas que estão precisando naquele momento comprar um remédio específico e eu tenho que entender que naquele momento eu preciso resolver o problema dele com urgência para ele poder fazer a compra. Vincular ele com os nossos produtos e aí você começa a entender o seu cliente melhor. Ele usa um CDB 15 dias, ele usa o cheque especial durante 5 dias. Como que eu ofereço vantagens para ele, porque esse é um grande propósito nosso da Neon, é mudar a sociedade, mudar como se enxerga banco. Aqui não tem letras miúdas, então é muito legal isso, assim, porque daí o funcionário sente super importante porque não tem letras miúdas. O cashback é lá, usou, ganhou. Então, como que a gente mostra para os nossos clientes que nós somos transparentes de verdade? Vai ser nas relações que eles tiverem com a gente. Não tem dúvida que a gente vai poder vincular, vai poder trabalhar muito mais. Sempre, Ricardo, com a tecnologia e por isso que a Neon tem a Gênesis, a gente acredita muito na parceria que a gente tem. Eu gosto muito, particularmente, sei que eu sou chato em vários momentos, mas é porque... Um grande parceiro. Mas é para o bem de todos, assim. É eu poder chegar e dizer assim, puxa, legal, a Neon está indo super bem e as pessoas perguntam da rede, quem tu usa lá? Pô, eu uso fulano de tal, eu uso a Gênesis, eu uso... E é com isso que a gente faz, tem trabalho. E a gente vai crescer, cara, não tem dúvida nenhuma. A gente está trabalhando muito bem para isso, tem time muito bom, tem time de produtos com o pé na bola, tem time de finanças, tem time de TI, tem time de atendimento. A gente vai crescer muito, muito, muito e contamos muito com a tecnologia, mas precisamos melhorar a nossa inteligência artificial, como é que a gente usa o bot, que a gente estava conversando mais cedo, como é que a gente usa dados para isso, como é que a gente vai implantar agora as redes sociais também, como é que a gente integra tudo isso para que seja um omnichannel de verdade e que o meu geek, o meu atendente, o meu analista de atendimento tem uma experiência incrível quando ele estiver abrindo uma única tela e lá tiver todas as respostas dele. Imagina, só no clique. Verdade. Fica mais fácil. Muito mais fácil. Aí ele vai se sentir melhor, ele vai poder fazer outras coisas, ele vai poder ser mais humano, ele vai poder pensar, não precisar ir procurando, cola, copia e cola daqui, dar alt tab ali. Nós estamos em uma época que não dá mais para ser isso. Verdade, cara. E, na verdade, queria agradecer a nossa parceria, não é de agora também, a gente já se conhece bem, a gente sabe, não tem chatice, tem bastante transparência, é muito legal, acho que a gente sempre conseguiu trabalhar de forma, olhando para o futuro, como trazer o melhor para vocês, para o que vocês estão buscando como empresa. Eu acho que tem sido uma parceria muito legal e, na verdade, a gente agradece por vocês, por você, estar sempre encabeçando, sempre colaborando conosco e sempre nos puxando também para coisas melhores que a gente sabe que o que a gente quer levar também é nosso lema, o nosso mote, também é levar uma melhor experiência para o cliente final e poder apoiar as empresas para isso. Então, o feedback de vocês, obviamente, é super importante também para que a gente possa fazer isso. As pessoas vão achar que eu sou chato, mas é uma brincadeira que a gente faz aqui. A gente já se conhece faz um bom tempo. Tem essa liberdade, dá essa liberdade. E eu queria te perguntar uma outra coisa. Como é que você olha para o crescimento de bancos digitais muito grande? Então, a gente tem que sempre buscar os diferenciais. A gente entende que trazer essa... Quando você traz empatia, quando você traz... Como você falou, quando você mostra para o seu cliente que você conhece ele, além de trazer essa empatia, você traz confiança. A confiança, que eu acho que é uma das coisas que leva o seu cliente, que vai estar olhando o mercado, obviamente, a continuar confiando em você e continuar fazendo negócios com vocês. Então, como é que vocês olham hoje para esse mercado? Estamos falando de tantos bancos, bancos pequenos, poucos bancos, mas muito grandes. Estamos falando agora de um mercado que está um pouco mais proporcionalizado entre as empresas. Como é que a Neon olha para o futuro nisso? Cara, eu acho que o primeiro banco de digitais é algo sensacional para o Brasil. Nós ficávamos aí presos a quatro grandes bancos, quase monopólio, porque um que um fazia, o outro copiava. Os bancos digitais vêm para quebrar isso e está aí a quantidade de bancos digitais. A Neon é preocupada. A Neon preocupa não com o nosso concorrente, a gente está preocupado com o que a gente faz para o nosso cliente. Qual a transparência que nós temos com ele? Porque o melhor vendedor nosso vai ser o nosso próprio cliente. quando ele fala bem, puxa a Neon, puxa a Neon, puxa a Neon, a Neon, aí o pai vai usar, o que é isso, a Neon? Não, a Neon, olha aqui, tem tudo aqui no app, são confiáveis. O que eles prometem, eles cumprem. Está aqui, não tem letras pequenas, aqui eu faço o meu cashback, aqui eu uso, uso, vou lá, aperto o botão, resgato, entra na minha conta em segundos, sem letras miúdas. Eu acho que nós, como sociedade brasileira, temos um problema muito sério de acreditar. Porque há muito tempo nos venderam, porque só serve para tirar dinheiro, serve para isso. Como é que um banco e um cliente me fez essa pergunta num foro que a gente teve segunda-feira, fez para mim, fez para o grupo. Como que a Neon consegue não ter taxa? Porque a gente não quer ter taxa, a gente quer mudar a vida do brasileiro. O nosso fundador, ele cria a Neon, o Pedro, porque ele percebeu que ao longo do ano inteiro ele gastava quase mil reais de taxa com o banco que ele tinha. Então, esse é o propósito. Como que a gente muda? Então, como que a gente vai se diferenciar dos concorrentes? Produto bom, transparência, um app fenomenal, e isso é um feedback que a gente recebe direto dos nossos clientes, que o nosso app é fácil, prático, e as pessoas que nós estamos falando, Ricardo, é importante falar que bancos digitais trabalham com muita gente que foi desbancarizada há muito tempo, que não sabe usar o cartão. nós estávamos explicando com esse foro de clientes que dá para guardar 10 reais por semana, a cliente não sabia, eu achei que precisava guardar no mínimo tanto. Então, como que a gente ensina? É uma parte, mas isso todos vão fazer. a Neon se preocupa em dar um diferencial no modo que ele trata o cliente, que vai passar pelo atendimento, vai passar pelo produto, vai passar pelo cartão que estiver utilizando, vai passar pelo app, vai passar pelo empréstimo, vai passar pelo não empréstimo, vai proteger ele se tiver uma possível fraude de cartões, vai proteger. Como que a gente faz e vincula esse cliente? Essa é a nossa maior preocupação, a maior dor. a empresa inteira é focada nisso e nós lá no atendimento temos a obrigação de pegar essas dores e levar para a Neon e dizer, precisamos resolver isso aqui, é isso que a gente precisa resolver, isso aqui que o cliente está reclamando. Tem um fórum que acontece semanal para a gente falar exatamente dos problemas que os clientes estão enfrentando ou das dificuldades, que às vezes é uma questão de UX também. Nossa maior preocupação vai ser sempre a qualidade e a transparência com o nosso cliente, cara, e que ele possa realizar os seus sonhos objetivos. Muito legal. Sendo muito sincero com o propósito desse, de levar o melhor para o cliente sem cobrar taxa, sabendo de um ponto que é um ponto totalmente crítico hoje em dia, não tem como não gerar realmente uma empatia, confiabilidade, credibilidade. E, obviamente, tem que acompanhar isso com todo o desenvolvimento que vocês estão olhando, como é que vocês estão atendendo isso, como vocês seguem esse comportamento. Então, assim, muito legal, não tem muito o que falar, acho que esse é o que motiva, um propósito superlegal para que a gente possa trazer muito mais crescimento do que vocês têm tido hoje. Fábio, eu queria agradecer, muito obrigado pela sua presença, foi incrível, obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui conosco, dividir um pouco da história que você tem vivido e que a nossa parceria continue por muitos mais anos, que a gente possa crescer, a gente está à disposição para crescer junto com vocês. Muito obrigado, se vocês têm alguma consideração final, mas agradeço a sua presença aqui e as suas respostas. Agradecer mesmo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, falar de cliente, falar de atendimento, falar de pessoas, é o que me motiva também. Então, o propósito da Neon está muito com o meu propósito de cuidar das pessoas e cuidar das pessoas, tanto o cliente quanto o meu funcionário, para que eles possam realizar seus sonhos e objetivos. E sim, Ricardo, na nossa transparência, a gente vai longamente ainda com essas parcerias. Obrigado, obrigado, pessoal. Tem mais aí, tem mais conteúdo bom vindo. Obrigado. É isso aí. Obrigado, pessoal. Continue aí para ver os próximos conteúdos. Vou devolver aqui para a Sandra. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto